Todos sabem que com a crise do coronavírus, nossa economia vai sofrer bastante. Muitos empregos vão se perder e a única coisa que tenho certeza é que as contas não esperam crise nenhuma passar, não é? É isso mesmo. Você que possui carro, moto, caminhão financiado, está com as parcelas em atraso, está correndo o risco de perder o seu veículo com medo da busca e pressão, presta atenção, sua parcela está apertando seu orçamento, não sobra dinheiro nenhum no final do mês. Para aí, pare!